Outro melhor do que eu, você não encontra, também não encontra alguém assim como você. Vem me dizer ao dever, que eu lhe peço perdão, quero sentir suas mãos, o seu beijo de dor, eu quero chamar pra você, a força do meu amor. Amor que não aceitou uma outra mulher.